Mequê, mequê, família, daqui fala o Predador de Notícias, atenção, é o Predador de Notícias, Demos Tênis e Lingutila, o general sem derrotas, em memória, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você maniga, e a família, como eu disse no início do vídeo, você já deve ter visto ontem que vieram vir de novo, é isto mesmo, Demos Tênis e Lingutila, o general sem derrotas, em memória, segundo escreve aqui o site Clube Kapa, 23 dias depois da assinatura de acordo de paz de IBCS em Lisboa, entre a UNITA e o governo de Angola, uma delegação do Galho Negro enviada a Luanda fez a sua primeira aparição pública na capital do país, culminando com a realização de um comício no Largo do Kinax. Nesse dia, o chefe da delegação, Elias Salopeto Pena, apresentou os membros da sua comitiva, na qual integravam 12 importantes cabos de guerra da hierarquia militar da UNITA, Augusto Domingos, Lutok Liaoca, o IUF e o Demos Tênis a mãos, que é o general Xilingutila, fonte Clube Kapa, ponto net, por José Gama, vamos lá ouvir aqui a matéria completa, ok? Let's go! Demos Tênis Amos Santos, tinha a importância de ter sido duas vezes chefe de Estado maior da guerrilha da UNITA, e por ter liderado batalhas sem registrar derrotas, o que lhe valeu a arcuína de um general sem derrota. Travou combate em Kangamba, 1983, no eixo Uambu e Coito, em Mavinga, mas seria no Corinto Conaval, Batalha do Lomba 87, que ao liderar sob o indicativo de guerra Mique 40, ficou-lhe o mito por atravessar campos minados sem ter um sapador por perto para lhe indicar o caminho. Os soldados deram-lhe um outro lacunha, Mique de Alúvio. Registrado como de Mós Tênis Amos Santos, filho de António Amós Santos e de Violeta dos Santos, este antigo funcionário dos Correios de Angola em época colonial, fez parte do exercito português de que foi Furriel. Mas foi ao aderir a guerrilha da UNITA que adotou o sobrenome Xilingutila. Há versões de que terá sido Jonas Savimbi a sugerir a que renunciasse o seu sobrenome não tradicional. Também há alegações de que o nome Xilingutila é associado aos seus antepassados, ou seja o nome do seu avó que fora o primeiro pastor na missão de Camundongo. Na história da UNITA, o general Xilingutila ao tempo capitão fez parte do grupo de 37 guerrilheiros que em novembro de 1978, os tiveram num seminário sobre o lema das transmissões com Jonas Savimbi no CUNEN. Em fase de ascensão, Jonas Savimbi, em 1980, confiou-lhe, a chefia do Estado-Maior-General das Fala, até ter sido substituído três anos depois pelo general Alberto Vinama Shenduvava. Com o falecimento de Shenduvava em 1986, o general Xilingutila voltou a ser chamado para o mesmo cargo tanto neste ano Jonas Savimbi declarado que a luta contra o comunismo estava condicionada ao seu principal cabo de guerra, a guerra contra o expansionismo russo, cubano em Angola ainda não acabou, porque o general de Mostenas ainda tem as armas. Em 1989, o general Mik 40 seria retirado do cargo pela amizade que o unia ao antigo representante da UNITA em Washington, Tito Xingungi que sofreu acusações de atentado contra a revolução. Era o período do titismo, na qual, durante a purga, o general Xilingutila foi inicialmente suspenso, prisão domiciliar, e substituído por Arlindus Shendapena Bambano até ser reabilitado e aparecer numa frente de mando nas operações que resultaram no cerco à cidade do Luena, antes da assinatura do protocolo de Bicesse. Já reabilitado, em período de paz, o general estava na lista dos cabos de guerra que Jonas Savimbi hesitou ceder para Asfala, optando antes por confiar-lhe a missão de se ocupar na seleção e acompanhamento dos efetivos de Asfala que integrariam o futuro exercito único. Na esfrega do clima tenso puso eleitoral, o general Xilingutila terá julgado o papel crucial na operação secreta que levou Jonas Savimbi a retirar-se clandestinamente de Luanda, para Uambo, numa aeronave que estava declarada para levar material de propaganda da UNITA à cidade de Malange. Terá sido Xilingutila a providenciar a farda militar da Asfala, com que Savimbi passou disfarçadamente pela pista do aeroporto 4 de Fevereiro transportado numa viatura de matrícula diplomática sem causar alarido. Com a retirada de Jonas Savimbi para Uambo, o general deslocou-se depois, antes dos confrontos militares, ao Planalto Central para consultas à volta das negociações para a segunda volta das eleições presidenciais, em Angola. Os massacres de 1992 que resultou na decapitação da direção da UNITA, o apanho na cidade do Uambo. Em janeiro de 1993, comandou durante 55 dias confrontos pela tomada da cidade do Uambo, tendo sob seu comando oficiais como os Brigadeiros Alírio Jorge Bigjó, Januário Consagrado, Moraes Grito e outros. Na tarde do dia 6 de março, a rádio Vorgã, voz do Galo Negro, que emitia a partir da Jamba, antigo quartel militar da guerrilha, anunciava que a bandeira da UNITA, fora hasteada no Palácio do Governo Provincial pelo general Xilingutila, sinalizando assim a conquista pela cidade deixando-o por terra, 400 soldados das FAE, dois carros blindados, e várias espécies de artilharias pesadas. No dia seguinte, o chefe de Estado-Maior das FALA, Arlind Shen da Penabamba, reiterava a conquista do Uambo pelas forças de Xilingutila reforçando que neste momento com a vitória de Aço, há que fazer todo o esforço, digerir toda a sua energia para que a UNITA vingue os seus heróis, vingue os seus mortos. Com o MPLA a nossa conversa tem que ser necessariamente de força. Vencido a Batalha do Uambo, o general foi orientado para repetir a prosa na cidade de Cuito. A sua fama de general sem derrota, seria ameaçada no final da sua carreira como comandante militar quando a UNITA, Uambo, perde aos 9 de novembro de 1994, a cidade do Uambo, para as forças governamentais. Tanto Xilingutila como o então chefe de Estado-Maior Arlind Shen da Penabamba seriam afastados e remetidos em destraça política até a intervenção de uma irmã de Savimbi, Judite Pena que apelara ao perdão para os dois oficiais. Até aos dias de hoje são dadas como imprecisas sobre quem recai as responsabilidades pela queda do Uambo. Há rumores de que diante ao sucesso nos combates pelo ex-Uambo Cuito, surgiram intrigas sugerindo que a Xilingutila estaria a ofuscar Bambam, fazendo com que Savimbi retirasse sem explicações o general Mike 40 dos combates no Cuito e reforçando os poderes do seu sobrinho pelo controlo da cidade do Uambo mas que resultou em fracasso militar. Era na verdade um período em que muitos oficiais evitavam a pasta de chefe de EMG das forças da UNITA para não serem responsabilizados por eventuais falhas. Inicialmente, Jonas Savimbi indicou o general Augusto Domingos Lutoclea o Cãoia mas este nunca chegou a desempenhar as funções. O cargo passou a ser intercalado por Xilingutila e depois por Bambam, até serem afastados, enviados para Luanda, para regressarem as FAE, e substituídos por Altino Bango Sapalalo Boca. É por estas intercalações que também, se diz que na pratica, o general Xilingutila exerceu de facto, o cargo de chefe de estado maior general por três vezes na história da UNITA. No interior da UNITA, diz-se que depois de Savimbi, não houve general mais capaz e capacitado que Xilingutila. Junto com Bambam, Kamalata Numa e Bok, conhecido como o homem que fazia as coisas acontecer, eram os cabos de guerra da primeira linha do Galo Negro. A partida do general sem derrotas é uma parte da história de Angola que parte. É a UNITA a perder o general dos generais da sua história. É a Lili de os irmãos, a Ilsa Pataco, a Liso Jaime, o Ivan Chicapa, que deixam de ter por perto o melhor de si. É a metade que parte do seu inseparável companheiro de luta, general Isaías Celestino Xitombi, o antigo governador da Jamba, a quem apresentamos a todos os nossos mais profundos sentimentos, José Gama. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se você não sabe o que fazer, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta, porque isso também é notícia. Você não sabia até saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família dos santos, para aprender estes marimbondos, todos que andarem a roubar dinheiro pelo público. Para aprender a família Neto, a família J-Loco continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queria a sua própria opinião, que é muito importante. Até o meu dia, até o meu ano, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você. A TV que não vai ajudar você, minha nigga.